O Ney Pérez perguntou aqui, se a pandemia criar um cenário idêntico a 2020 e 2021 na economia, com lockdown, enfim, outras coisas, quais setores se sobrepõem a esse cenário na pandemia? Ou seja, o pessoal está olhando assim, se o furacão de 2022 for pior ainda do que a gente está achando, se realmente for um cenário de lockdown e que lascou tudo, qual o setor que... E por que é o dólar? Vitor, fala para a gente. Não, isso daqui é importante comentar, porque se vier ali um outro cenário pior, não tem setor que se salve disso. Você tem ali o impacto geral nos preços. A gente está aqui falando de ações, mas quando a gente olha ali para uma estratégia de carteira, de portfólio como um todo, o que os bancos, as casas vêm fazendo é realmente reduzindo um pouco a exposição de bolsa local para priorizar outras classes. Uma renda fixa volta a pagar muito bem ali. Mas, evidentemente, tem ali setores que se saem melhor ou não. Acho que a gente pode comentar aqui dois, em linhas gerais, que primeiro, acabam sendo as próprias commodities. Elas têm ali receitas dolarizadas, uma exposição ali fora. Então, com uma piora aqui do cenário macro e uma depreciação do real, naturalmente, ela acaba aumentando o resultado dela ali. Isso ali para diversas commodities. O mercado voltou, olha, muito forte para petróleo. Como você tem ali uma mudança, uma transição energética muito rápida, você teve impacto ali positivo no preço do petróleo. Mas não só o petróleo, o próprio setor ali de siderurgia, agronegócio, entre outros ali. E aí, você também ali pode buscar alguns temas um pouco mais recorrentes. Um tema muito, que vem se falando muito agora, é o tema de descarbonização ali. Os países têm que entregar ali essas metas, né? E também ali investir em fontes de energia mais renováveis. E uma empresa, por exemplo, que acaba tendo uma exposição muito forte a esses dois temas, acaba sendo a WEG ali, né? Que volta a ser um nome ali muito mais defensivo, com receita dolarizada, uma exposição a esse aumento desse global CAPEX. Ela produz ali, né, partes ali para usinas solares, para usinas eólicas. Então, acaba sendo um nome muito mais defensivo para se entrar nesse ano, tá? Mas isso é importante sempre ressaltar que, pô, tendo um ano ali muito difícil, o que vai segurar a sua carteira é a diversificação com outras classes, tá? Não só ações. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.